Meus amigos, hoje é quarta-feira, uma palavra equilibrada, sensata, sábia do vereador Messinho Gonçalves. Ele afirma que a palavra de Deus cura e evita suicídio. É verdade, Messinho. Vamos ouvir o pronunciamento do vereador Messinho Gonçalves. ... anos e aumentou 49% o número de suicídios em adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. Portanto, esse é um tema muito triste que o Brasil tem enfrentado. E diante de todas as políticas públicas e disponíveis, e muitas eu acredito que estão em deficiência no atendimento às pessoas, mas também é importante salientar a questão espiritual. E é nessa questão espiritual que as igrejas, elas têm um papel fundamental. E aqui, quando eu falo de igrejas, falo de igrejas católicas, de igrejas evangélicas, que têm como fundamento de todas as suas falas, as suas orientações. E na questão das igrejas, eu falo porque tanto padres e pastores, quando vão conversar com as pessoas, quando vão orientar as famílias, eles têm por fundamento a Bíblia Sagrada. E o melhor exemplo da Bíblia que nós temos é o que o próprio Jesus falou. Jesus disse, Que a palavra de Deus consegue alcançar. E acredito que esta é uma grande ferramenta que nós temos à nossa disposição para que esse quadro também possa ser revestido no Brasil que nós temos vivido hoje. Parabéns à Vossa Excelência. Obrigado, vereador Messinho Gonçalves. Muito obrigado você, internauta. Compartilhe esse trabalho, comenta. Diz aí o que é que pensa você sobre as palavras do vereador Messinho Gonçalves. Forte abraço a todos. Querendo interagir com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o mesmo. 98644-4005